Ei pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Ace Attorney Fenix Wright, no dia do julgamento. Bem, eu acho que é isso. É, de um jeito ou de outro, esse caso será decidido hoje. Ah, Fenix, olha! O que você faz aqui? Promotor, espada. Eu recebi uma ligação da Procuradoria de Justiça ontem. Hã? E foi-me dito que tudo que o Sr. Brankle disser, hoje, será a verdade absoluta. Não importa quantas vezes você tente atacar o depoimento dele. Se eu fizer qualquer objeção, tenho a convicção de que o juiz irá me ouvir. O quê? Ele tem até o juiz na palma da mão dele? Então, tá dizendo que eu serei declarado culpado e ponto final? Não brinca. Eu farei de tudo para conseguir o meu veredito, Sr. Veríssimo. Tudo! Por quê? Por quê? Como você pode fazer uma pessoa inocente sofrer assim? Inocente? Como sabemos disso? O culpado sempre mentirá para não ser descoberto. Não há como saber quem é culpado e quem é inocente. Só posso esperar que todo réu seja declarado culpado. Assim é a minha política. Eduardo, você mudou. O quê? Ah, foi uma reação minha também. Você conhece ele, Fênix? Não espere algum tratamento especial, Fênix Veríssimo. Hã? F-Fênix? Bem, a sessão vai começar em breve. O quê? Mas, espera! O seu advogado nem chegou aqui ainda. Eles não... Eu advogarei por causa própria. O quê? É... Não imaginei que fosse assim. Beleza, vamos lá. Isso vai ser interessante. 9 de setembro, 10 da manhã, fora o local. Sala de audiência número 1. Eu declaro aberta a sessão para o julgamento do seu Fênix Veríssimo. A acusação está pronta, Meritíssimo. A defesa está pronta, Meritíssimo. Senhor Veríssimo, tem certeza de que está apto para isso? Sim, Meritíssimo. Eu advogarei por causa própria. Entendido. Muito bem, Senhor Espada. Proceda à leitura da denúncia, por favor. Tenho em vista que os detalhes do acontecimento já estão claros para o tribunal. Hoje, iremos ouvir o depoimento de uma testemunha sobre o crime cometido pelo réu. Entendo. A acusação já pode convocar a sua testemunha. Mais moleza que isso, só sentar no pudim. Por que o juiz não questionou o Eduardo sobre a testemunha não ter apresentado depoimento antes? É como se ele já soubesse o motivo. Se alguém irá fazer alguma objeção quanto a isso, creio que tem que ser eu. Tá bom. Vamos lá. Senhor Espada, você deve a este tribunal uma explicação. Por que essa testemunha não prestou depoimento no julgamento da senhorita Alice Sato? Pobre, pobre Fênix. Sinto muitíssimo. Senhor Bronco é um homem ocupado. E além disso, naquele momento eu achava que a opinião da senhorita Abril fosse toda necessária. Novamente, peço minhas mais sinceras desculpas ao tribunal. Excelente, senhor Espada. Eu aprecio a sua conduta. Ele não fez nada. Ele chega a se exibir e eu chego em lugar nenhum. É, o cara não fez nada. Ele deixou de apresentar uma testemunha. Eu gostaria de convocar o seu Rubens Branco ao tribunal. Ai meu Deus, aí tá o cara. Por favor, confirme o seu nome completo. Gostarias de saber o título de minha pessoa? Ah! O seu nome? Sim, foi o que eu disse. Oh meu caro, minhas locuções o confundem. Oh nome! Esses dois são ótimos juntos. Meu nome é Rubens Branco. Mas meus amigos me chamam de White Boy. Quantas cores você tem? Sou o CEO. Ou para usar termos mais comuns. O presidente da Zulcorp. Você conhece a vítima, senhorita Alice Sato? Isso seria uma negatória. Não, eu não a conhecia. Eu juro por Deus, se você não falar que nem gente agora eu vou. Você estava no hotel Guajaru na noite do crime. Correto. E você testemunhou o homicídio de lá? Aham. Para que te contaram que você já sabe? Muito bem, senhor Branco. Pode começar o seu depoimento. Se eu não conseguir acabar com o depoimento dele, já era para mim. Porque sempre sinto como se fosse o fim do mundo e que eu sou o último sobrevivente dele. Porque sempre está nas suas costas, Fênix. Ho, ho, ho. Espero que tenha feito as pazes com o Deus, senhor advogado. Ah, meu Deus. Manda ver, Fênix. Vou tentar. Ok, vamos lá. Vejamos. Foi por volta de, creio eu, nove da noite. Eu estava sossegado. Pescrutinando, aham, ou lendo para vocês. Um jornal na janela. Cara, não tem como tu usar uma palavra normal. Quando então eu escutei um estrépito vindo de fora. É, acho que são, não. Surpreso. Eu virei o olhar em direção ao edifício do outro lado. Foi aí que eu vi. Um homem de cabelo espetado atacando uma mulher de cabelo comprido. Desnecessário dizer que o homem era ninguém mais, ninguém menos. Que o senhor advogado, bem aqui. Eu, logo em seguida, chamei a senhorita massa e ela também estava atônita, of course. Meu Deus do céu. A vítima, ela fugiu. Mas você a perseguiu. Ai, cara. Por fim, houve uma terrível impactação. Então tudo acabou. Será que diz impacto? Hum... Eu detesto o jeito como esse cara fala. Suas coisas ocorreram, como testemunhado. Eu receio que o Hel seja mesmo culpado. Pera, eu sou o Hel. Muito bem, Hel. Ah, quer dizer... Senhor Veríssimo. Sua inquirição, por favor. Sim, meritíssimo. Ai, caramba. Vamos nessa. Ok. Vejamos. Foi por volta de Craywell, nove da noite. Eu só sossegado. Lendo pra vocês o jornal na janela. Quando então... Eu escutei o barulho vindo de fora. Surpreso, eu virei olhar em direção do edifício do outro lado. E foi aí que eu vi um homem de cabelo espetado atacando uma mulher de cabelo comprido. Ai, meu Deus. Oh, my God. Eu disse. E então foi quando eu chamei a senhorita massa. Ok. É o seguinte. Você não pode ter visto... Ahn... Não, calma. Ele pode. Tá. Hum. Droga. Eu não pensei nas provas que eu tinha antes de ler isso. Desnecessário dizer que o homem era ninguém mais ninguém menos do que você, senhora advogada. Não, não tem como ser. Eu juro. Eu vi você na cutscene. Eu vou me seguir e chamei a senhora da massa. Ela também estava... A Márcia foi quem viu. A vítima, ela fugiu, mas você perseguiu. Ok. Vamos seguir. Tá, calma. A Márcia foi quem me viu. Atacando. Quer dizer, não. Ela não me viu atacando. Ela disse que viu a garota com roupa de japinha. Foi o que ela disse. A vítima fugiu, mas você perseguiu. Como que ele... Tem uma contradição aí. Calma lá. Poderia dar mais detalhes sobre isso? Eu acho que é importante saber o que exatamente aconteceu. Claro. Understand. Eu compreendo. A vítima foi atacada por você e correu para a esquerda. Aham. Pera. Isso é uma contradição. Isso é uma clara contradição com o depoimento da Márcia. Você a perseguiu e a derrubou. Não. Tem certeza disso? Claro como os meus brilhos. Aham. Como você sabe, eu sou sempre absoposilutamente perfeito. Talvez você possa mudar o depoimento para refletir nesses novos detalhes. Eu... Absolutamente muita... Sei lá. Perfeito. A vítima correu para a esquerda, mas você a perseguiu. Por fim, houve uma terrível impactação. Então tudo acabou. Cara. Tem muitas contradições aqui. Ele já começou acabando com ele mesmo. Olha isso. Calma lá. Primeiro... Ele disse que eu fui para a esquerda, não para a direita. Segura... Ué, ué. Não. Eu só queria ver o mapa. Essa prova revelou uma contradição nessa declaração, meritíssimo. Ué, revela? Como exatamente? Essa prova revela uma declaração? Ah, não. Uh-oh. Ai, caramba. Nem um pouco. Sobre isso, por favor. Reflita melhor sobre os fatos antes de fazer a acusação. Foi mal. Meu dedo escorregou no botão errado. Eu queria ver a planta do mapa. Não apontar ele. Ai, ok. Vamos lá. Ele disse que eu fui para a esquerda. Mas a Márcia viu eu indo para a direita. Faria sentido ele ter visto eu indo para a esquerda, porque... Estava tudo bagunçado na esquerda. Mas ao mesmo tempo... Eu acho que tem que contradizer com isso daqui mesmo. Ah, tá legal. Só tem que encontrar qual frase que eu vou contradizer. A vítima correu para a esquerda. Ok, é isso. Eu protesto! Espera aí. Senhor Branco, você cavou a sua própria cova aqui agora. Como é? Você disse que a vítima correu para a esquerda. Mas isso contradiz diretamente o depoimento da Senhorita Abril. Ela claramente declarou que a vítima correu para a direita. Oh, oh, oh. É simples. Você ouviu errado. Não, não, não. Eu creio que não. Olhe para a planta. O assassino estava aqui. E a vítima estava bem aqui. Se a vítima correu para a esquerda, como você afirma, ela teria corrido para longe da porta. Ela teria ficado encurralada em um espaço sem saída. Não acha isso estranho? É estranho. Mas ao mesmo tempo está tudo quebrado lá na esquerda. Que esquisito. Eu realmente vi correndo para a esquerda. Eu vi sim. Fênix, olha para ele. Eu não acho que ele esteja mentindo sobre essa. Ah, eu também... Espera. Ele pode não estar mentindo mesmo. Tem como ele não estar mentindo? É verdade. Talvez ele tenha visto a vítima correu para a esquerda. Ele viu. E só tem uma coisa que explica isso. Então ele realmente testemunhou o crime. Ele testemunhou. Mais de um outro lugar. Senhor Veríssimo. Sim, Meritíssimo. Por um lado, o senhor Itabril disse direita. E por outro, o senhor Bronco diz esquerda. Consegue explicar essa contradição ao tribunal? Eu consigo, senhor Meritíssimo. Porque os dois estão certos aqui nesse depoimento. Ambas as testemunhas estão dizendo a verdade. Ao menos uma vez. Eu duvido. Ah, e também. Isso não desfaz a contradição. Há um cenário que explicaria o conflito no relato de cada um. É. O quê? Obviamente. A testemunha não estava vendo o crime do hotel. Ha. Pegamos ele. Senhor Veríssimo. O que você quer dizer com isso? Sim. O que quer dizer com não estava vendo o crime do hotel? Se ele não estava no hotel, onde mais ele poderia estar? No escritório da Sato Advogadas, é claro. É. Toma essa. Pera, ele não falou mais. Mais especificamente. Bem aqui. Realizaram o tribunal onde o senhor Branco estava. Ok. Veio comigo. Faz todo sentido. Ele está vendo a Alice. Aline, quer dizer. Indo para a esquerda. Porque nesse ângulo que ele estava. Diferente da senhorita Abril, que estava vendo ela indo para a direita. Eles estavam diretamente opostos um ao outro. No caso, então, o único lugar onde o Branco poderia estar... É no lugar do assassino. De frente para a Aline. É aqui onde ele estava. Vejam. Quando a vítima correu para a porta, se ele tivesse olhado deste ângulo, ele poderia ter visto ela indo para a esquerda. Por favor. Isso não é hora de piada de mau gosto aqui. Aí é onde o assassino estava. Exatamente, espada. Você não vê? Ordem. Eu quero ordem. Qualquer um que perturbar a ordem neste tribunal será detido por desacato. Senhor Veríssimo. O que está sugerindo? Seu salafrário. Protesto. O que foi agora, espada? As postulações da defesa são uma distorção da verdade, meritíssimo. De fato. Elas parecem um pouco exageradas. Mas é verdade. Não. Nem vem rindo assim. Oh, oh, oh. Você nos proporcionou muito entretenimento, senhor advogado. Mas o que? Ele está rindo? Não. A hilaridade no momento que me fez lembrar de algo. Parece que eu não havia me expressado bem. E por isso, eu peço desculpas. Senhor meritíssimo. Posso ter a permissão de prestar depoimento mais uma vez? Muito bem. Vamos ouvir seu depoimento corrigido. Boa sorte. Não se pode consertar o depoimento quebrado, meu amigo. Eu espero. Ok. E aí, o que você tem pra falar agora? Você não vai falar... Oh, ela correu pra direita, né? O depoimento da senhora Itamar se abriu e estava correto. Assim como o meu. Quando você avançou na garota, ela correu primeiro para a esquerda. E aí, você acertou. Selvagemmente. Foi o que eu vi. Em seguida, com suas últimas forças, ela correu para a direita. Você a perseguiu. E proferiu o golpe final. Pera lá. Não. Eu já encontrei essa contradição aqui, meu colega. Foi o que a senhora Itamarcia viu. Viu só? Você acertou ela duas vezes. Não se lembra? Senhor advogado. Eu não lembro disso. Mas isso faz mesmo sentido. Qual é, cara? Você está prestando atenção no caso? Será, querido? Depoimento da testemunha? Pode apostar. Digo... Sim, Meritíssimo. Eu já sei o que fazer. É simples. Depoimento da senhora Itamarcia abriu o sal correto. Blá, 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 blá. Eu tenho uma voz de cano alongado. Quando você avançou na garota e blá, blá, blá. E você acertou ela selvagemmente. Foi o que eu vi. Blá, blá, blá. Em seguida, com suas últimas forças, ela correu para a direita. E você a perseguiu. E proferiu o golpe final. Foi o que a senhora Itamarcia viu. Viu só? Você acertou duas vezes. Essa é a contradição. Eu tenho quase certeza disso. Segundo a autópsia, ela morreu com apenas uma pancada na cabeça. É isso. Eu protesto. Senhor Branco. A vítima morreu por um único golpe. O quê? É... O que você tem a dizer sobre isso? É... Ai... Eu... Agora minha chance de acertá-la onde mais dói. Senhor Branco. Não foi você mesmo quem disse a esse tribunal que era absoposo e lutamente perfeito? Eu ia me abster de usar essa frase a partir de agora. É! Meritíssimo. Se o senhor pudesse requerer a testemunha, um novo depoimento... Oh, wait, what? A testemunha está claramente confusa, Meritíssimo. Gostaria de requisitar um recesso de 10 minutos. What? Sim, ah... Muito bem. Eu, ah... Não! Eu não posso deixar. A testemunha está confusa porque ele está mentindo. Eu solicito enfaticamente que não haja recesso algum, Meritíssimo. É o que queremos, Jujitsu! Não deixe ele se safar! Muito bem. Testemunha não se importar de corrigir o seu depoimento. O povo está ao meu lado. Não há mais escapatória, Rubens. Senhor Branco! Certo. Eu quero ver você falar alguma coisa agora, cara. Eu estou com todas as armas aqui. Hum... Bom... Veja, eu olhei para a janela quando ouvi aquela coisa cair. Então, logo depois, eu ouvi a senhora Italino correr para a esquerda. O assassino, você a atacou, mas ela desviou. E aí, então, ela virou e correu para a porta, quer dizer... Então, você acabou com ela em um único golpe. Tum! Hum... Tum! É uma boa nomatopeia, de fato. Hum... Eu vou usar isso da próxima vez. Muito bem. Pode começar a sua inquirição. Senhor Meritíssimo. A minha barriga, ela... Está doendo. Ah! Se vira, cara. Está quase acabando, afinal de contas. É bom você segurar esse cocôzão aí, que é... Você inteiro, cara. Eu não consegui fazer. Ah, eu vejo bem. Olhei para a janela quando ouvi aquela coisa cair. Que coisa? Hum... Então, logo depois, eu ouvi a senhora Italino correr para a esquerda. O assassino, você... A atacou. Mas ela desviou. Ela virou e correu para a porta. E então, você acabou com ela em um único golpe. Tum! Ok. Tirando essa nomatopeia, suspeita. O que mais eu poderia contradizer aqui? Eu acho que já sei o que é. Não é bem uma contradição, mas... Eu quero saber o que ele quis dizer com aquela coisa cair. Eu não lembro nem de ter mencionado isso antes. Abre a boca, cara. Você escutou aquela coisa cair? O que exatamente era aquela coisa? Ah, ah, isso? Ah, hum, hum. A luminária de vidro, ora, bolas. Certo. Aqui tinha caído na cena. Fênix? Aonde isso não te parece estranho? Ah, sim. Eu não sei o que é ainda, mas sim. É, isso está estranho. É melhor pressionar mais. Senhor Branko. Oi? O que foi? Você está dizendo que viu a luminária de vidro? Sim, eu vi. Ela era transparente igual ao vidro. Então mude seu depoimento para refletir isso. Desculpe. Foi minha culpa. A testemunha deverá corrigir o depoimento dela. Sim, sim, sim. É claro. A luminária de vidro estava caída no chão quando eu olhei. Isso também pode ser contradito. Contradito? Contradizido? Ah, não sei. O assassino, você atacou e blá 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 blá. Tudo é igual. A luminária de vidro estava caída no chão quando eu olhei. Eu acho que isso pode ser uma outra contradição aqui. Ou melhor, algo que eu possa conseguir extrair mais alguma coisa. Porque como que ele saberia que ela estava no chão se... É! É! Como que ele sabia que esse vidro era da luminária? Senhor Branko. Era impossível para você enxergar a luminária de vidro. O quê? É. Nós pegamos ele. Calma lá. Se eu bem me lembro. Exatamente. Não tinha como ver ela lá de dentro do escritório. É isso! Quer dizer, ele viu de dentro do escritório, não de dentro do quarto. Pegamos ele. A luminária se despedaçou quando caiu. É isso aí. Só olhando os carros, não daria para deduzir que era uma luminária. Já era. Acabou para você, Branko. Então me diga. Quando exatamente foi que você viu a luminária? Responda a pergunta! Não é óbvio. Eu vi a luminária antes de ela cair. Ora, bolas. Então você viu a luminária antes da vítima ser atacada, é? Eu não teria tanta certeza, Branko. Correto! Isso não seria um problem, né? Não, seria um big problem aqui, meu amigo. Ah, digo, problema aqui. Que problema é esse, afinal? Senhor Branko, deixe-me ver se entendi tudo direito. Você viu a luminária de vidro pela janela do hotel antes do impacto ocorrer. Correto! Correto! Isso mesmo! É decisivo, definitivo, inegável, incontestável. Não! Isso é impossível! Você não poderia ter visto a luminária! É! Sai dessa, cara! Oh, por que não? Você tem como provar? Com certeza que sim, meritíssimo. Uma pessoa no hotel não poderia ter visto a luminária antes dela cair, porque... Aqui está a prova. Ela não estava no campo de visão pra quem estava vendo da janela. Toma essa! Olhem para isso. Essa é a planta da cena do crime, certo? Correto, meritíssimo. Agora, veja. Se você estivesse olhando para o escritório pela janela, essa seria a área visível. Aqui! Então, repare que a luminária não está dentro da área visível. Quém, quém, quém! Acabou pra você, Branko! O que tem a dizer sobre isso? Ah! Ridiculosidade! Senhor Branko, fala certo que nem gente, caramba! Se você estivesse no hotel Guajaru, como alega, você não poderia ter visto a luminária antes dela cair. Na verdade, nem depois de cair. Não há como você ter reconhecido a luminária de vidro a partir dos carros no chão. Então, quando você vê a luminária, Sr. Branko, meu Deus, deve ter sido quando ela caiu! E o único lugar onde você poderia ter visto é de dentro do escritório da Sato Advogados! Em outras palavras, você estava na cena do crime quando tudo aconteceu! Caramba! Nós pegamos ele! Acabou! Ele tem que admitir, não é? Sr. Branko! Sr. Branko! Foi você, não foi? Senhor Meritíssimo Eu... Eu... É o senhor Italini Ele vai te mentir Tem que ser agora Parece que estamos prestes a conseguir o nosso veredito Agora Não Já basta, Fênix Veríssimo O... O quê? Ah, eu esqueci do Eduardo Senhor Branco Acho que a hora chegou Você não deveria confessar o seu crime logo O quê? Eu disse que você devia confessar o seu crime Portanto Confesse que foi você quem colocou o grampo O grampo? Não Ele tá zoando Não posso estar falando sério Ele vai pra esse caminho Ordem, ordem Senhor Espada Explique para o tribunal o que quer dizer com isso Ilustres membros do tribunal O senhor Branco está um pouco confuso aqui Permita-me explicar Eu realmente não tô gostando de como as coisas estão indo É, eu também não estaria Como todos sabem O senhor Branco é presidente da Azul Corp Ele ordenou que sua secretária A senhorita Márcia Abril Fosse grampear a Sato Advogados E o que isso tem a ver? Meritíssimo A questão é Quando o grampo foi colocado no escritório E por quem? Não Você não faria Senhor Branco Para colocar o grampo Você entrou no escritório da senhorita Sato Estou correto Não Ele não vai Ele vai Correto Você está corretíssimo, Eduardo Ah não Me dá um tempo Sim Para colocar o grampo Eu invadi o escritório da Sato Advogados Foi quando eu vi aquela maldita luminária Não é possível Cara Agora eu estou confuso Por favor Explique para o tribunal O que tudo isso significa Senhor Espada Que é um prazer Meritíssimo O senhor Veríssimo Esclareceu bem Suas circunstâncias Ele determinou Que o senhor Branco O sabia da luminária de vidro Que estava lá Ele demonstrou Que só havia Um momento Em que o senhor Branco Poderia ter visto ela No próprio momento do crime Dessa forma O senhor Veríssimo Teria acreditado Que o senhor Branco Era o assassino Entendo Todavia É um fato Que o senhor Branco Esteve naquele escritório Bem antes do crime acontecer Quando ele foi colocar o grampo E assim Ele teria visto a luminária de vidro Logo A teoria do senhor Fênix Veríssimo É revelada Com uma conjetura Infundada Que é Palavra difícil, cara Senhor Branco Você irá prestar depoimento Ao tribunal Sobre esse grampo Ah, não Pode deixar Ah, eu acho que eu vou desmaiar Ah, meu Deus E agora? Como que eu vou fazer Se voltar para o seu caso Da Alice Da Aline, quer dizer Era início de setembro A semana anterior ao crime Eu entrei no escritório Da Sota Advogados Claro Tinha entrado Para colocar o grampo Foi quando eu vi a luminária De vidro Peraí Se eu depoimento Hum Então Você viu a luminária Antes da noite Do incidente E ao que parece Foi assim Que você foi capaz De identificar Que ela tinha caído Pelo som Para com isso, cara Por favor Correct Está correto Eu entendo Muito bem Senhor Veríssimo Pode começar Sua intuição O que eu posso fazer Agora Eu não sei O que eu falo Nossa Sartre Fênix Eu vou precisar Ok Vamos lá Era início de setembro A semana anterior Ao crime Eu entrei no escritório Da Sota Advogados Claro Tinha entrado Para colocar o grampo Foi quando eu vi Essa luminária de vidro Bem bonita Por sinal Ela tinha um bom gosto Eu devo admitir Ok O que eu posso fazer Aqui Esse Esse argumento dele Não parece Ter nenhuma contradição Eu não sei Eu estou sem Eu estou sem chão Aqui agora Qualquer coisa Aqui pode Ser Só small talk Calma lá Não tem nada Que possa me ajudar Aqui Talvez ele Deve se pressionar Não é Aqui só Aqui não é Apresentar nada Contra ele É pressioná-lo Para eu conseguir Alguma coisa Tirada disso Mas O que Impressionar Talvez isso Aqui mesmo Por que você Entrou no escritório Dela Pera Ele falou Você mesmo Que entrou no escritório Ou foi a senhorita Abril Ele falou Eu não sei porque Eu protestei Contra isso Impressões digitais Não identificadas De vários dias atrás Foram achadas nele Elas são Obviamente Do senhor branco Pera Você não disse Que elas são Não identificadas Tá legal Cara Agora Senhor branco Diga-nos Por que você Foi até o escritório Da sala de advogados Tinha entrado Para colocar o grampo É claro Quando eu vi Essa luminária De vidro De novo Muito bonita Por sinal Eu teria Pegou ela Pegou ela Para mim Se ela Estivesse Lá Inteira Ok Eu não perdi Vida Com isso Eu não sei se eu perco Vida Quando eu Faço alguma Pressão Mas o que Que eu posso Pressionar aqui Ele não me deu Muita janela Para falar nada Ele não disse nada Importante Sabe Nada muito revelador Ele só falou Calma Esse grampo Foi no quarto dela Mas ela estava com ele lá O mapa também Não vai me ajudar Muito agora Ela correu para a direita Não Eu vou pressionar ele de novo Não tem jeito Eu preciso tirar alguma coisa De alguma frase Que ele falar Por que você Grampiou a linha telefônica Da linha final Ah Qual é a espada Nisso não tem ligação Com o caso Em questão Meritíssimo Azul Corpo Uma espécie de agência De investigação Temos a responsabilidade De manter a confidencialidade Dos nossos clientes É Muito legal Você viu Você é bem Bem honesto Com seus clientes Tá legal Nesse caso Me diga quanto é isso Você tem alguma prova Ah Espada Pelo amor de Deus A senhorita Marcia Abriu saber os detalhes Da conversa Por telefone Da senhorita Sato Isso prova Que o grampo Foi colocado Antes do crime Ah Tá bom Mano Só me resta uma frase Eu não sei Eu já tentei de tudo Um momento Por favor Como você reparou Algo tão inócuo Como uma luminária A luminária Foi feita Inteiramente de vidro Era bem chique Então Eu acho que me causou Uma forte impressão Uma coisa tão bonitosa Merece atenção Não é É bonita Seu estúpido Isso é tudo Droga Não é nada Para eu pressioná-lo aqui É Eu percebi Quem sabe Ele não está ainda Abalado Com Ao ponto de eu Conseguir tirar Alguma coisa dele Eu duvido No início de setembro No início de setembro Semana anterior Ao crime Eu entrei no escritório Só estou advogados Claro Tinha entrado Para colocar o grampo Essa não Não me diga Que eu fiquei sem munição O que? Eu sei que isso É o mais longe Que você possa chegar Senhor Veríssimo É hora de admitir A sua derrota Você lutou Com honra Ah não Já não Aguento mais Senhor Veríssimo Está desistindo? Não Sim Ué Sim Meritíssimo Fênix O que? Fênix Aqui Eu conheço essa voz Pera Não brinca Aline What? What? What the fuck? Não desista Fênix Da Da onde você saiu? Aline O que aconteceu? Meu Deus Onde? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Na sala de espera? O que aconteceu? Onde é que eu estou? Sim Eu perdi o julgamento Eu estava Alucinando Ué Eu realmente perdi o julgamento Ai meu Deus do céu Finalmente você acordou Eu acho que eu ainda estou sonhando Porque não é possível Eu voltei a dormir Eu desmanei de novo Ei Fênix Isso não é um jeito de cumprimentar a sua velha amiga Fênix Eu quero que você olhe para mim Ai meu Deus Eu ainda não acredito O que que está acontecendo? What the? Não é possível O que que está acontecendo aqui? Você é Alice? Eu já estava aceitando a Aline Agora você me parece com Isso aí Eu sabia que as mulheres da família Sato possuem um forte poder psíquico Poder de viagem no tempo? Quando você citou sua derrota Parece que foi um choque suficiente para despertar o poder da Alice Não é possível Alice está canalizando você Aline Isso mesmo Eu sou a Alice Mas também sou a Aline Ah que eu preciso relaxar um pouco Agora eu quero que me escute Fênix A Alice nunca desistiu Você também não pode Foi o que eu vim te dizer Mas eu também não queria Só que o jogo me fez desistir Não temos muito tempo Fênix Agora escute Você já venceu What? Como assim? Você tem aquele recibo nos autos do processo Certo? Me diz que tem por favor Oh Sim eu tenho Aquele que você escreveu Alice Fênix Foi o Rubens que escreveu isso Não eu seu estúpido Então O que que eu faço com isso? Olhe na parte da frente do recibo A parte da frente? É um recibo comum Ah Parece de uma loja de departamentos famosa Cinco mil reais Caramba Que ostentação hein Eu não precisava saber disso Item Uma luminária de vidro Não A data da compra foi Quatro de setembro Mas ela morreu Eu não acredito Quatro de setembro Isso mesmo Fênix Eu comprei essa luminária No dia anterior Ao que eu fui morta Cara Essa luminária Tinha um baita do azar Minha filha Agora O que foi que o senhor Branco disse no depoimento? Era início de setembro Semana anterior ao crime Foi isso que ele disse Cara Com essa risada e tudo Ele disse que viu a luminária Na semana anterior ao crime É Aí está Acho que essa ação está prestes a recomeçar Vai lá Fênix Você sabe que é inocente Agora só precisa provar Certo Eu não acredito Era isso que eu precisava Eu quero ver ele se safar agora Nove de setembro Uma e dezesseis Fora local Salão de audiência Número um Vamos Acessão Ira recomeçar Agora Para o julgamento Do senhor Fênix Veríssimo Um réu Ou melhor Você está bem Senhor Veríssimo Você ficou encarando Aquela garota Por muito tempo Eu quase fiquei assustado Com você Ah Sim Me desculpa Meritíssimo Eu estou bem Agora Então Vamos começar De onde paramos Meritíssimo Não há nada Para recomeçar Aqui A incrição Do senhor Branco Já está Encerrada Tudo Que se precisa Agora É que se profira A sentença Do réu Fênix Veríssimo Meritíssimo Por favor Acorde Quer dizer Peço mais uma chance Eu prometo Que será a última vez Que eu lhe peço isso Meritíssimo Ah Mas Como o senhor Espada Salientou O julgamento Já está Praticamente Encerrado Senhor Espada Quer dar a sua opinião Sobre a questão É uma bela opinião Cara Eu digo Para darmos Ao senhor Fênix Veríssimo Sua última chance Muito bem Pode começar Sua inquirição É agora Tudo ou nada Dessa vez Era início de setembro A semana anterior Ao crime Entrei no escritório Da sátua de advogados Claro Eu tinha entrado Para colocar o grampo Foi quando eu vi Essa luminária de vidro Tá legal Eu não posso Dar pra trás agora Esse recibo É a última coisa Que a Aline me deu Eu tenho que usar ele Certo Olhem mais de perto Para isso Vem a palavra Alice Escrita com sangue Você está aflito Creio que não Olhe o outro lado Do recibo O outro lado Meritíssimo Poderia dizer ao tribunal Que está escrito Do outro lado Eu não trouxe Os meus óculos Mas Ora Uma Luminária de vidro E a data da compra É É no dia Antes Ao crime Estão vendo Só Senhor Branco Quando você entrou No escritório Da sátua de advogados No início De setembro Como alega A luminária Não poderia Ter estado lá Acabou Cara Eu não acredito Então Senhor Branco Não consegue Se safar dessa Não é Não É Impossal Cansável Opa Ele está perdendo o controle Ou inventando palavras novas Bem Meritíssimo Eu entendo que Deva haver um pouco de pressão Sobre o senhor Mas eu acho Que concorda Não ser possível Me declarar Culpado Sobre essas Circunstâncias É É bom você não me Eu juro Se você me declarar Hum Ele tem razão Eu Não estava prestando atenção Mas eu vou ouvir O que ele disse Muito bem Então Isso é tudo Sobre o julgamento De Protesto Não 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 O que você está falando Não tão rápido Senhor Veríssimo Qual é Não tem como Ele abrir um caminho Para sair dessa Ah Espera Eu esqueci É o Eduardo Ai caramba Há uma certa lógica Nas alegações Do réu Entretanto Não há prova Concreta Que o Fênix Veríssimo Seja inocente O que Você não está indo Por esse lado Logo Eu gostaria de requisitar Mais um dia Antes de Fênix Veríssimo Ter concedido Sua liberdade Eu necessito De tempo Para realizar Mais uma investigação Ah Outra investigação Isso não vai ser mais Um daqueles relatos De autópices atualizados Não é Provavelmente vai Esse cara cria provas Como ele bem entende Isso não é nada bom Eu tenho que protestar Não tem o que eu posso fazer aqui Quebrar essa mesa também O senhor branco É claramente culpado Não há mais necessidade De prolongar Essa sessão Ainda mais Então Senhor espada Se alguém Irá chamar O senhor branco Ao julgamento Será eu A acusação Eu preciso De um dia Para averiguar Se essas novas Alegações Tem base Em provas robustas Hum Entendo Protesto Negado O que? Não A conclusão Do julgamento Do senhor Félix Veríssimo Será adiada Até amanhã Não Não tem como Saber o que pode acontecer Se eu não Der um fim A isso agora Mano Você já levou Tempo demais O melhor Com certeza Irá criar Alguma coisa Com certeza Ele vai Depois de tudo Que a Lini fez Para aparecer Aqui agora Não 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 Seu amretíssimo Será que eu já posso Ir para casa? É claro Obrigado Pelo seu tempo A testemunha Irá ficar Aline? Fênix Leia esse bilhete Em voz alta Aline? O que é isso? Anotação Uma lista de nomes De pessoas Na letra Da Aline Ah Meritíssimo Posso? Você está De veras Persistente Hoje Senhor Veríssimo Eu espero Que acabe logo Com esse caso Eu não aguento Mais isso Pode postar Que sim A minha vida Está em jogo Afinal Eu tenho algo Que gostaria De ler Para todos No tribunal Uma anotação Da Aline Uma lista De nomes Essa é de fato A última pista Que ela me deu É bom Que isso seja útil A anotação Que a Aline Me deu Era Uma lista De nomes Muitos deles Me pareceram Estranhamente Familiares Empresários Celebridades Foi quando Aconteceu Pare Desista Cesse O que? Por favor Pare Faça ele Parar Como? Como você conseguiu Obter essa lista? Senhor Branco Admita seu crime Aqui E agora Senão essa lista Será vazada Para a imprensa Eu Eu confesso Fui Fui eu Eu acertei Eu acertei A senhorita Aline Com O pensador Tiazo Encerrado Meritíssimo Como? O que que? Não é eu Não vejo mais motivos Para continuar Com esse julgamento O que que acabou De acontecer? Senhor Veríssimo Sim Meritíssimo Você conseguiu De novo Com uma defesa De levantar Ah sim Meritíssimo Acho que pode dizer isso Eu diria mais Que baixou O espírito Pois bem Eu declaro A defesa Aham Ou melhor O réu Senhor Fênix Veríssimo Inocente É que é Cara Tão mandando Ver aqui Isso é tudo Era claro Encerrada a sessão Cara Que sorte Não sei se vocês sabem Mas a taxa de Ser declarado Como culpado No Japão É de 99% Isso não é brincadeira Nós já conseguimos Dois inocentes Em seguida O próximo Com certeza É culpado Bom Eu não achei Que fosse dizer isso De novo Mas Parabéns Você tem sorte De eu ter nascido Masato Bota sorte nisso Minha filha Caramba Eu tenho sorte De ter você E a Alice Ao meu lado Nem brinca Fico feliz Por você Ter conseguido Você pode voltar Ao normal Tá me incomodando Um pouco Você se arriscou Muito para me ajudar Me ajudar A Alice também Eu não irei me esquecer Disso Enquanto eu viver Enquanto viver Aham Quer dizer que você Já se esqueceu O meu tempo Está acabando Ah Os poderes da Alice Ainda são fracos Eu não posso Ficar aqui Por tanto tempo O quê? Não Tem tanta coisa Que eu quero dizer Não se preocupe Tenho certeza Que nos encontraremos De novo Chefe Eu não sou mais A sua chefe Fênix Pode vir ao escritório Hoje à noite Digamos Às nove Ah Esse é um déjà vu Mas Ao escritório Eu vejo você depois Chefe Aline Não Volte aqui Ah Ah Nove de setembro Nove e dois Escritório da Sata de Vogados Eu ainda não aprendi a chegar na hora em ponto Mais dois minutos Aham Porta aberta Estar aqui é Difícil de não pensar naquela noite Por favor Ah não Você veio Ah Eu juro que Eu acho que é Aline Não é Isso é uma preocupada Que você não fosse vir Mas é claro que eu viria Pois bem Eu estou com muita fome Que tal o Sonduba Oi Aline Não é Aline Não era Aline Deveria ter visto a sua cara Aline Do que você está falando Sou eu Alice Alice O que foi Eu parecia muito a minha irmã Pra caramba Você era ela Na verdade Ah Acho que eu posso me aproveitar disso Ah Fênix Poderia me fazer um favor Ir ao mercado Me comprar comida Alice Por que você está aqui? Por causa disso Viu só? Aline me escreveu uma carta Cuide do Fênix por mim Cuidar de... Hã? Ela está falando Do escritório Esse escritório vem aqui Alguém precisa ajudar Com o novíssimo Veríssimo Advogados Não é? E quem melhor do que euzinha? Alice Sato Apresentando-se para o serviço É sério? Hum Pensando bem Vamos deixar isso mais descontraído E aí Vero Alice aqui Pronta pra botar a mão na massa Você não liga se eu te chamar de Vero, né? É um ótimo apelido Aline disse que é como seu amigo Mauro te chamava Pera, Mauro? Ela não falava Mário? Ah, Vero Sabe o que isso significa? Que são os parceiros Sabe Quando eu penso sobre isso É culpa da Alice eu estar aqui agora Mas Se não fosse por ela Eu Provavelmente estaria na cadeia Veríssimo Advogados É um bom nome É Valeu, Alice Não Ai meu Deus Que legal Boa sorte, Fênix Eu sempre estarei aqui Tomando conta Que demais, cara Tá, beleza, Fêro Vamos lá Ah E pra onde? Sandubas, Bobo Sandubão Vamos Uhul Tem uma ótima lanchonete aqui perto na rua Bora Estamos perdendo tempo Tá Espera aí Cara, que legal Bom Mais um caso solucionado Agora nós vamos para o próximo Que tem uma arte Muito bonita Digo-se de passagem Todos aqui tem na verdade Mas bom Pessoal Muito obrigado por assistirem De verdade mesmo Espero que vocês tenham gostado Um obrigado especial Nós membros Phantom Thief Dark Red Thunder Kono Henda Pedro Pedra Mark 0149 Bruno Correia Kasumi Yoshizawa E ao Kibe Cozinheiro Top Muito obrigado de verdade pessoal E eu espero Que vocês estejam ansiosos Para o episódio 3 De Ace Attorney A.k.a. episódio 6 A reviravolta do Samurai É isso aí Eu vejo vocês lá Tchau, tchau Tchau